A 6ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual está com um novo comando. Alan de Souza Mori, o capitão Mori, assumiu recentemente a função na Polícia Rodoviária com sede em Pato Branco. Até então, no comando da 2ª Companhia de Polícia Militar de Coronel Vivida, recebe agora uma nova missão, com foco um pouco diferente. É um foco específico nas rodovias, na segurança viária, então a gente vai trabalhar a questão de trânsito rodoviário, a questão do crime que ocorre nas rodovias e esse é um grande desafio e uma das grandes metas nossas aqui de comando, que é intensificar o policiamento nas rodovias, seja através da fiscalização de trânsito, mas também a questão criminal. Nós sabemos que a nossa região aqui é um corredor de escoamento de drogas para toda a região sul do país, onde as drogas que vêm oriundas, geralmente do Paraguai, passam por aqui. Então nós temos esse desafio, intensificar as nossas ações, ainda que com restrição de efetivo, mas não podemos desistir, não é um problema qualquer que nós vamos nos deixar abater e não fazer o que tem que ser feito. A área de atuação da 6ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual com sede em Pato Branco é considerada uma das maiores do estado do Paraná em extensão territorial. São mais de mil quilômetros de abrangência e cinco postos distribuídos entre os municípios de Pato Branco, Mariópolis, Chopinzinho, Francisco Beltrão e Realeza. Por conhecer bem essa região, seu pedido ao comando da Polícia Militar do Paraná era de permanecer aqui. Quando eu fui anunciado dessa mudança, o meu único questionamento, se pode dizer assim, seria se eu fosse permanecer na região, que a minha vontade seria de permanecer na região, justamente por gostar e conhecer bem a região. E, de fato, isso ocorreu, a missão seria para assumir aqui a companhia, o que vai facilitar bastante pela experiência que nós já temos aqui na região, desde a época que comandávamos a Rotam. Então, muitas operações, não somente aqui em Pato Branco, mas em municípios vizinhos, até de batalhões vizinhos. Então, a gente sabe como é o modus operandi desses criminosos que se utilizam das rodovias. Revela que quer reativar uma equipe com cão farejador, ferramenta importante para atuar contra o crime na rodovia. Tentar aqui reativar uma equipe canil, que é uma equipe que faz bastante diferença no combate ao crime. E com essas ferramentas, poucas, mas bastante úteis, vamos tentar melhorar os índices aqui em nossa região. Um dos seus objetivos à frente da Sexta Companhia é aproximar a corporação da sociedade. Com certeza, uma das metas aqui de comando é buscar a valorização das ações positivas do policiamento rodoviário. Infelizmente, na sociedade, a gente sabe que ações negativas acabam tendo mais destaque. É natural de ser humano isso, infelizmente, mas nós vamos aqui procurar, inclusive com a ajuda dos parceiros da imprensa, tentar dar uma ênfase maior nas ações positivas. O BPRV faz desde policiamento rodoviário até ações sociais. Inclusive, no mês de maio, agora dentro da campanha do Maio Amarelo, estamos fazendo várias palestras nas escolas, empresas. Mostrando a importância e a conscientização da segurança no trânsito. Então, essas são ações que fazem parte também do nosso serviço. Capitão Mori, agora efetivamente comandante da Polícia Rodoviária Estadual para a região sudoeste, diz o que a população pode esperar da sua gestão. Bastante trabalho, bastante ações nas rodovias e podem sempre contar conosco, tenham a Polícia Rodoviária Estadual como um parceiro. A polícia está para servir à sociedade. Então, podem contar conosco para qualquer coisa que precisar no sentido de segurança pública.